Novilã News, resumo de novelas Império, capítulo 14 Maria Marta diz a José Pedro para esperar a hora certa de assumir seu lugar na empresa Maria Marta manda Merival tirar o irmão de Cristina da prisão Cristina conversa com Merival sobre seu irmão Cristina diz para ele, Valdo, que vai tirá-lo da prisão José Pedro questiona José Alfredo sobre a sucessão da empresa José Alfredo fala que de forma ríspida com José Pedro Cora conversa com Cristina e reclama do dinheiro que ela acertou com Maria Marta Marisa entrega a José Pedro o relatório de despesas do último mês José Alfredo elogia Maria Clara por seu trabalho como designer de joias José Alfredo chega ao restaurante de Henrico E Vicente afirma que pode fazer a comida pedida pelo comendador E aí E aí E aí